A superintendência do Detran Barretos teve uma segunda-feira movimentada. Muita gente que estacionou do lado de fora do parque ou não deixou em estacionamentos externos teve seu carro guinchado por estacionar em local proibido. A maioria dos guinchos aconteceram no final de semana. A retirada dos veículos começou a ser feita apenas na segunda-feira. Em conversas, eles alegaram que no local não haviam placas de sinalização. Com a polícia intensificada na cidade, dificilmente algo passa despercebido. A infração é grave, pode pôr em risco pedestres e dificultar as passagens dos veículos no local. Portanto, antes de estacionar, atenção à sinalização.